Sem exercício físico e alimentação adequada, não existe saúde. Bom, meu nome é Yuri, estou representando Chapada dos Guimarães no CNB 2017 como Mister, e esse é meu projeto social. Minha cidade de Cuiabá é a campeã de obesidade do país, e isso me incomoda como médico, pois eu sei na pele, por trabalhar no serviço de emergência, a realidade e o que é o produto final do sedentarismo e obesidade. Uma pessoa infartada que vai viver sua vida com dores no peito e tomando mais de 10 medicamentos, uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral que volta a ser um bebezinho, dependente dos outros para comer e fazer necessidades, por perder os movimentos. O câncer, então, nem se fala, são as doenças mais tristes da medicina. O projeto social tinha como objetivo transformar pessoas sedentárias, principalmente das classes mais baixas, em praticantes de exercício físico regular, que é a base da saúde e da prevenção de doença. Tem tantos benefícios que apenas 4 minutos de vídeo não daria nem para explicar 10%. Consegui apoio do prefeito da cidade, de outras pessoas famosas na área de saúde e de esporte, como Paulo Muzi, o nosso campeão aqui de judô de Cuiabá, Davi Moura, e fui em creches, escolas, fui em serviços públicos, empresas, na TV, na rádio da minha cidade, dar palestras sobre alimentação e a importância de 30 minutos de exercício físico na vida do indivíduo. Eu também fui divulgar outros projetos sociais nessa área que envolve o exercício físico, como o Instituto Davi Moura, aqui da minha cidade. Durante esses eventos, eu aferi a pressão arterial e a circunferência abdominal, que são medidas importantíssimas para a avaliação de saúde dessas pessoas. E de 213 pessoas sedentárias, constatei que 43% tinham um PA elevado e 78% estavam com sobrepeso. Modifiquei o estilo de vida delas através das palestras, convencendo-as de quão importante é o 30 minutos de exercício físico. Todas elas reduziram o peso, sem exceção, e melhoraram a sua qualidade de vida. E eu me sinto assim, realizado por ter concluído esse projeto. E eu com certeza irei continuar. Vecendo o Mister Brasil, buscarei ampliar o projeto a nível nacional com a ajuda da sociedade de saúde. Pois eu sei que nosso país está, entre aspas, engordando e ficando sedentário. É apenas a simples informação e a conscientização sobre exercício físico que pode mudar muita coisa. A saúde é a coisa mais importante na sua vida, pois sem ela você não tem sonhos e não pode cuidar das outras coisas importantes. Para ter saúde, é só ter o hábito de praticar exercício físico regular, ter uma boa alimentação e uma boa noite de sono, que não é segredo há mais de muitos anos, desde a época de Hipócrates, há 2 mil anos atrás. Bom, esse foi o meu projeto social. Espero que tenham gostado. E estamos juntos aí. E faça seus 30. Fiz meus 30 minutos de atividade física. Faça você também, viu? Não perca tempo. Não fique parado. Fiz meus 30 minutos de atividade física.